Música 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 Não se esqueçam de subscrever, seguem-me no Twitter, Facebook, Instagram, suportem o canal com donações e atendem as notificações. Hoje nós temos que ir para o banco, então vamos treinar rápido aqui, Estaliro, e depois voltar para casa. Todos os dias, eu me esqueci uma vez, foi ontem, foi como um dia de chuva, um dia de chuva, e eu tenho que terminar minha graduação de trabalho, tive algumas tarefas para fazer, então, eu acabo, entreguei, e hoje eu saio. É lindo, muito lindo. E eu posso acolher isso, né? Em 20 dias, nós temos que entregar outra parte do trabalho. Então, nós estamos livres. Nós estamos livres de ir, livres de fazer. Muito, muito livre. Asiço, carnaval. Asiço, carnaval. Crenque. Asiço, carnaval. Comprim, etc. A CIDADE NO BRASIL . 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